Galera, e aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de subaissers pra vocês, então bora! Mano, eu errei! Mas agora quando eu não tô gravando, eu acerto de primeira! Então bora de novo, pelo amor de Deus! Não, quando eu não tô gravando, eu acerto ela de boa, mano! Ah, mano! Eu tenho certeza que é só porque eu tô gravando, velho! Tenho certeza que é só porque eu tô gravando! Graças a Deus que eu tava aqui em cima, e lá pra baixo! Até agora o recorde máximo foi esse daqui que eu tô nessa partida! 30 segundos! 45 segundos! Já vou pra 50 segundos! Já vou fazer um minuto! Fácil! Minuto! Pronto, minuto! Minuto e 10 segundos! Você vê, o recorde máximo desse vídeo vai ser nesse daqui! Não, não vai ser meu recorde máximo! Lá vai saber se eu não faço um recorde assim disso! Ah, não, mano! É, como eu tinha visto, foi 1 minuto e 23 segundos! Então bora de novo! Nossa senhora, duas vezes seguido essa burla! Pelo amor de Deus! Duas vezes seguido a mesma burla, só que ali tinha aquele negócio ali! Então aí ficou mais fácil pra mim! Já fiz isso, 30 segundos de novo! Ah, mano, se eu não tivesse feito essa besteira... Aí, mano, é só quando eu tô gravando, velho! É só quando eu tô gravando que eu não dou conta de fazer essa burla! Quando eu não tô gravando, eu não consigo fazê-la de boa! Eu errei por... Eu errei porque eu demorei pra pular! E agora eu errei porque eu pulei só depois... Porque, tipo, eu virei só depois! Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Não, peraí! Isso aqui não contou! Fiz com um segundo, ó! Record de massa! Esse foi meu recorde máximo aqui no Subway Surf's! Tô meio brincando! Então, até agora, o mesmo recorde máximo aqui foi aquele lá mesmo! Vocês pensam... Porque você não fez a burla do Nagy? Porque esse aqui é tentando bater o recorde, não, coisa! Não tentando fazer a burla do Nagy! E eu também não sou o próprio Nagy pra fazer essas burlas, não! Queria saber como é que... Ai, mesmo! Eu ia falar agora... Queria saber como é que o Nagy da Conta Tuaz é uma movimentação dessas! Ai, eu lembrei que... É emulador, né? Então, se você clicar dois negócios lá ao mesmo tempo, fica assim, ó! Fica muito rápido! Essa burla aqui já tá fácil pra mim, mano! Isso aqui nem é burla mais pra mim difícil! Tipo, essa burla... Era uma das mais difíceis pra mim! Agora é fácil! A burla das três cileiras! Era muito difícil pra mim! Agora, tipo, um pouco... E fácil e difícil, ó! Tipo, é um pouquinho fácil! Uns 10... Uns 34% fácil pra mim! Nossa senhora! 32 segundos só! Será que vocês gostam de vídeo de Subway Surf? Eu acho que gostam, porque no último vídeo de Subway Surf, pegou 78 visualizações em um mês! Vocês gostam de Subway Surf, né? Gosto! Mano, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar no 4K! Eu acho que, tipo, eu vou passar dos... Tipo, vou passar de um ano de canal e não vou conseguir os 4 mil! Porque eu ainda não tenho nem 3.500, 3.400, tão bom! Peguei uma moeda! Ah, mano! Peguei apenas uma moeda, cara! Mano, por que... É só quando eu tô gravando que eu não tô com o quanto eu tô fazendo! Por que toda hora também essa burra fica aparecendo? Recorde máximo! Até agora foi de 1 minuto e 23 segundos! Isso é pra você ver, viu? Em duas eu fiz 1 minuto, né? É, eu acho que foi! Em duas eu fiz 1 minuto! É só que eu não vou arriscar essa burra, porque tá muito rápido agora! Tá muito rápido e eu não ia arriscar a burra! Ai, mano! O que que eu fiz, velho? Eu pulei na hora errada! 42 segundos que eu tinha... Não, 42 segundos não! Abaixo de 40 segundos! Mano, eu tô com uma coceira... Com uma coceira aqui no ombro! Aí eu tô querendo encostar aí! Toda hora eu tenho que... Virar aqui! Aí parou a coceira! Ai! Que isso, velho! Eu acho que ia bugar! Só o Biceros nem buga, né, gente? Ela nem buga! Pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo... Pão de queijo, pão de queijo... Mano... Fiz um minuto de novo... Eu acho que se vinha as três... A burla das três cileiras... Eu acho que eu não vou dar conta de fazer, não! Ah, tá! Mas, assim, se viesse a burla das três cileiras... Eu acho que eu ia dar conta de fazer! Memo rápido! Essa aqui também não contou, porque eu fiz uma besteira! É zero! Claro que contou! Ai, ai! Meu recorde máximo mesmo é um minuto e trinta e um segundo! Não, trinta e um segundo, não! Trinta e sete! Ai, ai! Eu sempre confundo um com sete, mano! Mas eu botei para a coceira! Posso que eu botei o meu chifre ali? Não me pergunte por que que eu fiz isso isso! Não! Ah, não, mano! Não pude fazer nem cinquenta min... Cinquenta segundos, não sei! Eu ia falar cinquenta minutos, mas cinquenta minutos... Não contou de fazer nem... Quinze minutos e trinta e um segundo de vídeo! O máximo que eu consigo te fazer de vídeo é... É quinze minutos e vinte e nove segundos! Dezenove, não! Vinte e nove segundos! Porque, tipo, eu não coloquei o número ainda! Não, cara! Ô, cara! Para de ser ruim, véi! Meu Deus! Agora chegou a burla mais difícil do jogo! Passei da burla mais difícil do jogo! Oh, meu Deus! Eu, na primeira vez que eu consegui fazer a burla... Ai, eu, na primeira vez que eu consegui fazer... Não, as vezes que eu conseguia fazer, eu falava... Consegui fazer a burla mais difícil do jogo! Eba! Ficava igual um doente mental! A banana! Vamos hidratar a banana! Bananinha! Nossa, agora sim eu fui rápido! A meta aqui... O máximo de tempo aqui é... Dois minutos! O recorde aqui é dois minutos! Vai! O recorde máximo aqui eu quero que seja pelo menos dois minutos! Porque tá ruim aqui, viu? Dezenove minutos eu peguei na raça, mano! Mano, foi muito difícil acertar a burla! Sem brincadeira, foi muito... Foi quase impossível! Porque, tipo, eu tive que acertar a burla das três cilheiras de moedas... É, a do túnel que eu acabei... Aquela lá que eu acabei de passar, só que com três moedas! Eu pensei que ia passar por ali! Record até agora foi um minuto e vinte e três segundos! E eu já tô em um minuto... E dezesseis! É, passei do recorde! Nossa Senhora, eu bati ele na parede invisível! Ah, não, véi! Foi um minuto e quarenta e quatro segundos! Ah, não! Pelo amor de Deus! Quase dois minutos! Se eu tivesse ido pelo outro lado lá, eu ia conseguir passar, mas eu fiz uma besteira! Eu não fui por lá! Essa foi a besteira que eu fiz! A meta é dois minutos aqui! O recorde até agora foi um minuto e quarenta e quatro segundos! Um minuto e um minuto e quarenta e quatro segundos! Ah, não mano! Pelo amor de Deus! Fiz quarenta segundos. Eu fiz a burla mais difícil do jogo. Nem a burla do Nag é tão difícil assim. Eu sou o melhor do mundo. Eu quero passar pelo menos daquele record. Pelo menos daquele record eu quero passar. Ah não, Zé. Ah, eu acho que eu não vou dar conta de passar daquele record não. Ou será que vou? Aquela burla lá eu nem tô arriscando mais. Porque aquela ali é uma das mais fáceis de pegar moeda. Também não vou arriscar. Que isso, mano? Cês e o que eu fiz? Foi um barulhão. De pé no chão. Foi assim, ó. Não, assim também não. Ai. Tô com medo de... Mano, não sei nem como é que eu consegui passar dali, cara. Ah, mano. Quando tá muito rápido aqui eu não consigo passar, viu? Por causa de uma moeda, mano. Por causa de uma moeda. Vou te falar, viu? É, passar de um minuto aqui, é. Não vai dar pra fazer nem um minuto. Eu mesmo acho não. Eu mesmo acho que não. Que isso. Ah, não. Olha, essa aqui é a última vez, galera. Pelo amor de Deus. Não, o recorde máximo foi um minuto e quarenta e quatro segundos. Então, bora de novo. Meu Deus. Cachorro rebaixado. Agora tá bravo. Última vez, não. É, galera. Então não deu. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar seu like pra fortalecer o canal. Se inscrever aí. E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque amanhã vai ter outro vídeo de Subway Surf. Beleza, galera? Então, fui. Então tchau, galera. Fiquem todos com Deus.